Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também o nosso canal no Facebook, no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Vamos para o nosso quarto e último capítulo da história do Volkswagen Passat. Roda a vinheta. Nos três primeiros capítulos da nossa história que você encontra os links na descrição desse vídeo, mostramos a origem do Volkswagen Passat na Europa e Estados Unidos, sua chegada no Brasil e suas versões da década de 70 e início da década de 80. Dando continuidade à sua história, vamos para o período final deste importante Volkswagen no mercado brasileiro, a sua atuação nas pistas e muitos modelos modificados que utilizaram o Volkswagen Passat como base. Com o advento do Volkswagen Passat LS1.6 Série Especial lançado em 1981, apesar de ter existido na década de 70 o Volkswagen Passat LM, que também era uma versão modificada em equipamentos feito pela fábrica, no final de 1982, 2022, o Volkswagen Passat recebeu importantes modificações para fazer frente à concorrência, que estava cada vez mais tomando seu espaço no mercado. Estava disponível na linha 1983 do Volkswagen Passat os modelos LS de duas, três ou quatro portas, LSE de quatro portas, GLS de duas e três portas e a GTS de duas portas. Externamente, o Volkswagen Passat recebeu nova frente, com nova grade com quatro faróis retangulares com lâmpadas halógenas, novos para-choques com polainas redesenhadas, spoiler mais pronunciado, novo espelho retrovisor, frisos mais largos nas laterais e, como opcional, poderia vir com rodas de liga leve iguais às do Volkswagen Gol Copa de 1982. O tanque de combustível teve sua capacidade alterada de 45 para 60 litros, o que fez a suspensão traseira ser aumentada em 30 milímetros em função do peso extra. Internamente, o painel de instrumentos ganhou nova grafia e iluminação na cor verde, o volante foi redesenhado e os bancos receberam nova forração. O rádio deu lugar a uma saída de ar no painel e foi reposicionado no console central. A versão LSE manteve seu diferencial com um acabamento mais luxuoso, como nos anos anteriores, e as versões GLS e GTS ficaram muito parecidas. Tendo a versão GTS, o acréscimo dos três mostradores no console central, herdados também da versão anterior, O Volkswagen Passat tinha um aproveitamento melhor de suas características mecânicas em um regime de giro mais alto. Porém, seu concorrente direto, o Ford Corsair, se destacava pelo maior torque em baixas rotações. O que fez a Volkswagen do Brasil tomar providências para obter uma melhoria mecânica do seu carro. Surgiu então, para a linha 1983 do Volkswagen Passat, o motor MD270, que apresentava um comportamento diferente do anterior, com mais torque em baixas rotações, e foi chamado de motor torque. Nele, o comando de válvulas foi redesenhado, foi introduzida uma captação de ar quente para o coletor de admissão, separador de vapor, e foi colocada uma válvula reguladora de temperatura do ar. Foi utilizado um carburador de corpo duplo e afogador manual, coletor de escape duplo, e toda a linha recebeu ignição eletrônica. A taxa de compressão passou de 7,5 para 1 para 8,3 para 1 para gasolina, e de 10,5 para 1 para 12 para 1 no álcool, resultado da utilização de pistões redesenhados. Tinha 88 cavalos SAE e 13,3 kgfm de torque SAE na versão a gasolina, e 98 cavalos SAE e os mesmos 13,3 kgfm de torque SAE na versão a álcool. Outra modificação foi feita no câmbio. A Volkswagen manteve o câmbio anterior de 4 marchas, designado de S, e passou a oferecer como opcional o câmbio 3 mais E para as versões LS e GLS, com as relações de marchas mais longas, menos na primeira, o que fazia o comportamento do carro ficar mais comedido, mas favorecia a economia de combustível. A relação da segunda marcha passou de 1,94 para 1 no câmbio tradicional, para 1,7 para 1 no 3 mais E. A terceira passou de 1,29 para 1 no tradicional, para 1,07 para 1 no 3 mais E, e a quarta marcha passou de 0,91 para 1 no tradicional, para 0,78 para 1 no 3 mais E. O único diferencial da versão com câmbio 3 mais E era um emblema no painel escrito câmbio longo. A Volkswagen do Brasil exportava o Volkswagen Passat para diversos países, dentre eles Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Filipinas, Kuwait e Iraque. Em 1983, foi assinado um contrato de exportação para o Iraque de 50 mil unidades até o final de 1986, o que mantinha a linha, mesmo com a crescente queda nas vendas. Um dos modelos de exportação era chamado de Volkswagen Passat LDE. Vinha com quatro portas, seu painel era semelhante ao da versão LS, com o acréscimo de uma luz da vela de aquecimento, e vinha com um motor na mesma posição longitudinal da linha Passat destinada ao mercado interno, só que alimentado por óleo diesel, que gerava 54 cavalos DIN e 9,5 kgfm de torque DIN e chegava a fazer mais de 18 km por litro na estrada. Na linha 1984, o Volkswagen Passat recebeu novas resignações. Surgiram o Volkswagen Passat Special, o Volkswagen Passat LS Village, o Volkswagen Passat LSE Paddock e o Volkswagen Passat GTS Poynter. A versão Special era a versão de entrada, apenas com duas portas, com acabamento mais simples, equivalente às antigas versões L e Surf. Vinha com para-choques em preto com protetor de borracha, rodas com uma pequena calota preta em plástico, moldura dos faróis em preto, não tinha frisos laterais e vinha com um espelho externo mais simples. Internamente, vinha com bancos em tecido preto, com os dianteiros reclináveis e assoalho acarpetado. O Volkswagen Passat LS Village entrou no lugar da versão GLS e vinha com para-choques e molduras cromadas, frisos nas laterais e rodas com calotas cromadas e poderia vir com carrocerias de duas, três ou quatro portas. Internamente, vinha com espelho retrovisor com controle interno, bancos reclináveis, vidro traseiro térmico, porta-objetos nas portas, lavador do para-brisas com temporizador e buzina dupla. O Volkswagen Passat LS Paddock entrava no lugar do anterior LSE, sendo o mais luxuoso da linha, sempre com quatro portas. Externamente, era parecido com o LS Village, sendo que vinha com rodas de liga leve e, internamente, vinha com os tradicionais encostos de cabeça nos bancos, que eram revestidos em tecido navalhado, carpete com 6mm de espessura, luzes de leitura, descansa-braço traseiro central escamoteável e console central com instrumentos. Rádio AM FM com toca-fitas e ar-condicionado eram opcionais para os LS Village e para o LS Paddock. O Volkswagen Passat GTS Poynter vinha na linha dos anteriores TS e GTS, sempre com duas portas, e usava a base do LS Village com adicionais externos de rodas de liga leve, vidros verdes e para-brisa degradê. Internamente, vinha com painel com contagiros, bancos recaro em tecido com regulagem em altura, com detalhes internos em acabamento status plus, mantendo o console central com seus três instrumentos. Teto solar e ar-condicionado eram opcionais. Todos os modelos mantinham o motor MD270 a álcool ou gasolina, com câmbio tradicional ou câmbio longo, e para a versão álcool, o sistema de partida a frio passou a ter injeção automática de gasolina no carburador, em temperaturas abaixo de 17 graus, mantendo o botão de acionamento no painel, que passou a funcionar mesmo sem o motor de arranque estar ligado, e foi abolida a luz do painel do nível do reservatório de partida a frio. Surgiu a opção do revestimento interno cinza, foi eliminado o friso cinza do painel, foi colocado um protetor de borracha na parte inferior da tampa do porta-malas, cada modelo recebeu sua logotipia correspondente e foi aumentada a capacidade da bateria para 54 Ah. Ainda em 1984, surgiu o Volkswagen Passat Sport como série limitada. Era um Volkswagen Passat Special com vidros verdes, frisos laterais com filetes vermelho e teto solar, e poderia vir nas cores prata ou preto. Internamente vinha com contagiros, espelho externo com regulagem interna, volante esportivo e bancos que é caro. Em 1984, também, chegava ao mercado o Volkswagen Santana com motor 1.8 e a Volkswagen lançou o Volkswagen Passat GTS 1.8 Pointer, uma versão diferenciada em relação aos outros modelos da linha, tendo um apelo esportivo. Ele vinha com o mesmo motor 1.8 do então recém-lançado Volkswagen Santana em posição longitudinal, com 85 cv SAE e 14,6 kgfm de torque SRA gasolina e 92 cv SAE e 14,9 kgfm de torque SAE quando abastecido com álcool, sempre com quatro marchas. O carro passou a contar com rodas de liga leve de tala de 6 polegadas, semelhantes às do Volkswagen Gol GT, e mantinha o acabamento interno com combinação de cores de mesmo tom, bancos recaro, descansa braço central e escamuteável no banco traseiro, tinha teto solar opcional em conjunto com rádio toca-fitas Bosch Los Angeles 2, pneus Firestone S660, e o volante reduziu de diâmetro, passando a ter 36 milímetros, e o carro vinha com o logotipo 1.8 na grade dianteira e tampa do porta-malas. Ainda em 1984, surgiu mais uma série especial, o Volkswagen Passat 1.8 Plus, oferecido nas cores azul copa ou prata, com o mesmo motor do Volkswagen Santana, com 85 cv SAE e 14,6 kgfm de torque SAE a gasolina, e 92 cv SAE e 14,9 kgfm de torque SAE quando abastecido com álcool, sempre com 4 marchas. Vinha com para-choques na cor do carro, rodas com calotas iguais as do Volkswagen Santana CS, moldura dos faróis, spoiler dianteiro e friso dos vidros em preto, e logotipo 1.8 na grade dianteira e tampa do porta-malas. Internamente, vinha com acabamento igual o do Volkswagen Passat LS Village, com o revestimento dos bancos e das laterais de porta em azul e tinha como opcional teto solar. Em 1985, ao meio de boatos de paralisação da produção da linha Passat, a Volkswagen do Brasil fez mais uma atualização em seu produto. A linha Volkswagen Passat recebia, neste ano, novos para-choques e lanternas traseiras frisadas. Internamente, recebeu um novo painel herdado do Volkswagen Santana, que vinha com dois grandes mostradores, sendo o velocímetro na esquerda e, na direita, um contagiros para o GTS e um relógio para as demais versões. Vinha com instrumentos menores entre os mostradores maiores, sendo um relógio no GTS e um econômetro no LS Village, além de marcador de temperatura, marcador de combustível e diversas luzes espias centralizadas. Para o GTS, no console central, tinham dois mostradores quadrados com voltímetro e termômetro de óleo. Receberam um novo volante, de diâmetro maior, para o Special e LS Village, sendo que no GTS vinha com um desenho diferenciado e de menor tamanho, o chamado 4 bolas. A versão LS Village vinha com um console antigo e a versão GTS Pointer vinha com um descansa-braço central traseiro escamuteável. As carrocerias de três e quatro portas não eram mais oferecidas e as versões ficaram divididas em Special com motor 1.6, LS Village também 1.6 e GTS Pointer com motor 1.8, todos apenas com carrocerias duas portas. A carroceria quatro portas era destinada, a partir de então, apenas para exportação. As versões LS Village e GTS Pointer receberam um câmbio de cinco marchas, com relações mais longas da quarta e quinta para o LS Village e a segunda, terceira e quarta foram redimensionadas com características mais esportivas para o GTS Pointer e a versão Special manteve o câmbio de quatro marchas. No segundo semestre de 1985, como novidade para a linha 1986, a Volkswagen lançou um novo motor 1.6, não só para a família Gol Voyage Paraty, mas também para a linha Passat. O motor 1.6 foi reformulado, passando de 1588 cm³ para 1595 cm³ e compartilhava o mesmo bloco motor 1.8, mas com pistões com curso de 77,4 mm ao invés dos 86,4 mm do motor 1.8 e bielas longas de 144 mm, passando a gerar 85 cv a BNT com torque de 12,65 kgfm de torque a BNT. Esse motor era identificado pelo código 041TB423, substituindo o anterior 041VB423. O diâmetro dos pistões aumentou de 79,5 mm para 81 mm e para se obter no motor superquadrado como esse, o curso dos pistões foi reduzido de 80 para 77,4 mm. Era um motor AP600. O Volkswagen Passat GTS 1.8 recebeu o mesmo motor do Volkswagen GT chamado de AP800S, de 99 cv a BNT e 14,9 kgfm de torque a BNT utilizando bielas longas. Com esse motor, mesmo pesando 30 kg a mais que o Volkswagen Gol GT, em função de sua melhor aerodinâmica, conseguia ser mais rápido e mais veloz que ele. Em 1985 também, surgiu um Volkswagen Passat LSE que ganhou o apelido de Passat Iraque. Foi a primeira vez que um carro produzido para exportação era vendido no mercado interno. A fim de ganhar novos mercados, a Volkswagen do Brasil fez um contrato triangular desde 1983 com o Iraque e a Petrobras. A Volkswagen do Brasil vendia seus Passat ao Iraque, que pagava em petróleo, que era repassado a Petrobras, que repassava o dinheiro a Volkswagen do Brasil. Em determinado momento, a Petrobras passou a ter excedente de petróleo em função do crescimento da oferta de álcool nos postos e suspendeu momentaneamente a tratativa, o que fez a Volkswagen do Brasil redirecionar as unidades em estoque para o nosso mercado como uma solução de emergência, o que inicialmente não foi bem aceito pelos concessionários, mas teve um resultado positivo em função da alta procura pelo modelo, o tornando um sucesso. O Volkswagen Passat Iraque era externamente um Volkswagen Passat LSE e poderia vir nas cores modelos vermelho, branco ou prata com interior vermelho, ou azul com interior cinza. Vinha com o mesmo painel e console central com marcadores da versão GTS, bancos recaro, com os dianteiros com regulagem de altura e os traseiros com encosto de cabeça e descansa-braço central escamoteável. Como era um modelo destinado ao mercado iraquiano, tinha algumas modificações, como pneus radiais têxteis, vidros esverdeados, revestimentos isolantes térmicos de melhor qualidade e ar-condicionado de série. A mecânica era diferente dos outros Volkswagen Passats que estavam no mercado brasileiro. Ele utilizava o antigo motor MD270, a gasolina, vinha com um câmbio de quatro marchas mais durável e robusto e tinha radiador de cobre para facilitar a troca de calor, além de quatro ganchos para reboque. A escolha do motor e câmbio se deu para facilitar o envio de peças de reposição ao Iraque. Em 1987, o Volkswagen Passat LS Village mudou sua nomenclatura para Volkswagen Passat GL Village e recebeu o novo botão de acionamento do ar quente e foi extinto o botão da partida a frio. A versão Special, que também foi utilizada para atender frotistas e taxistas, saiu de linha e a GTS Poynter não sofreu mudanças. Surgiu nesse ano também, além do início das atividades da Autolatina, uma integração de acordo operacional entre a Ford e a Volkswagen, com 51% das ações da Volkswagen e 49% da Ford, mais uma versão especial, o Volkswagen Passat Flash. Vinha com moldura preta nos faróis, faixa lateral contornando também o porta-malas com filetes vermelho e preto e adesivo com logotipo Flash, além de logotipo 1.8 na grade dianteira e tampa do porta-malas e rodas com calotas iguais às do Volkswagen Santana CL. Internamente, tinha o padrão de acabamento da versão GL Village, com o painel de instrumentos da versão GTS Poynter e bancos com revestimento exclusivo com logotipo Flash bordada no encosto dos bancos dianteiros. Em 1988, o sucesso do Volkswagen Passat estava fadado a ser continuado com o Volkswagen Santana, com o aumento dos rumores de seu final de linha. A versão GL Village ganhou novo padrão de revestimento interno e nova opção de rodas de liga leve. E a versão GTS Poynter recebeu um aplique vermelho nos para-choques, novo volante, igual ao do Volkswagen Santana GLS, novo padrão de revestimento dos bancos Recaro, de revestimento dos bancos, novo padrão de revestimento dos bancos, novo padrão de revestimento dos bancos. No dia 2 de dezembro de 1988, foi fabricado o último Volkswagen Passat pela Volkswagen do Brasil, Brasil, depois de 897.953 carros produzidos, sendo 676.887 unidades para o mercado brasileiro, dos quais cerca de 221.066 unidades para exportação. Mesmo com toda sua importância, um fato lamentável aconteceu no Salão do Automóvel de 1988. No estande da Volkswagen, apenas um Volkswagen Passat GTS 1.8 Poynter estava exposto, em um ponto de menor visibilidade do estande, e após ter um de seus pneus furado ou murcho, foi substituído pelo estepe e ficou exposto desta forma até o final do salão. Em 9 de maio de 1990, o então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, anunciou a abertura da importação de veículos novos do Brasil, que estava proibida desde 1976. Com isso, o Volkswagen Passat retornava ao nosso mercado através de importadores independentes como importado, e em 1995 começou a ser trazido oficialmente pela Volkswagen do Brasil, com motores 4 cilindros e VR6, sendo que em 2019 deixou de ser trazido e encerrava de vez sua participação no mercado brasileiro. No final dos anos 70 e início dos anos 80, empresas nacionais realizaram transformações no Volkswagen Passat, a fim de oferecer um produto diferenciado e exclusivo em um mercado que não contava com veículos importados. O destaque fica para os modelos feitos pela Dacom, distribuidora de automóveis, caminhões e ônibus, capitaneada por Paulo Goulart e Anísio Campos, que entregava desde pequenas modificações como teto solar e de rodas esportivas, passando pelos modelos totalmente modificados, como os Passat Dacom 180S, Passat Dacom 180D e Passat Dacom 180T, o Passat Dacom Brake, uma versão perua do Volkswagen Passat, o Passat Dacom Limousine, o Passat Picape da Servalto e o da Concessionária Volkswagen Carro do Povo, o Passat da Dacril, o Passat Besouro da Concessionária Volkswagen Besouro, o Passat Júlia da Dancar, o Passat Perua da Concessionária Volkswagen Sorana, os Passat Audi 4 da Sulam e da Desnave e o Passat Sulam, e o Passat Malzoni Coupé e Conversível, com seu projeto criado por Rino Malzoni. O Volkswagen Passat também fez sucesso nas pistas, iniciando seu contato quando Emerson Fittipaldi dirigiu um modelo LS utilizado pelo diretor de provas por ocasião do GP Brasil de Fórmula 1, quando foi bicampeão de Fórmula 1. Se destacou nas pistas de asfalto em diversas categorias, com destaque para o Campeonato Brasileiro de Marcas, onde obteve ótimos resultados, e também em pistas de terra, como no Campeonato Mundial de Rally e até hoje é utilizado em competições de arrancada. Aqui finaliza o quarto e último capítulo da história do Volkswagen Passat. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também a página RetroMobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá. E aí